Olá, bom dia pra você. O último relatório da Conab indica uma queda de 30% na próxima safra de café. O volume de produção não deve chegar a 50 milhões de toneladas, veja. Esse cheiro é inconfundível. O sabor, então, nem se fala. Nada se compara ao bom e velho cafezinho. Mas, para poder saborear um cafezinho, vai ter que pagar um pouco a mais. Isso porque os preços domésticos do café arábica seguem em alta, influenciados pelo avanço do dólar e pelo recuo de vendedores. Por exemplo, nos últimos dias, o indicador do CPE Exalc atingiu o valor de R$ 658,67 para o saco. Este foi o maior registro em toda a história da série do CPE. Já ao longo desta semana, a saca foi negociada R$ 655,25. Essa média significa uma alta de 8% na parcial de janeiro. Já em relação à safra 2021-2022, a primeira estimativa da Conab indica que a produção brasileira pode ficar em 49 milhões de sacas de 60 quilos. Esse número representa uma significativa queda de até 30% em relação à safra 2020-2021. O consenso entre os produtores, de acordo com o CPE, é de que a safra, de fato, seja bem menor que a anterior. Mas ainda há divergências em relação ao tamanho dessa redução. A polícia apreendeu máquinas e tratores que tinham sido roubados e estavam escondidos dentro de caminhões em um estacionamento. Três pessoas foram presas. Não é todo dia que trator anda assim em uma avenida da maior cidade do país. Um não. Três modelos novos. Eles foram trazidos para o DEIC, na zona norte da capital, depois de serem localizados num estacionamento em Poá, na Grande São Paulo, por investigadores da Delegacia Especializada em Roubo de Veículos, a de VECAR. As máquinas agrícolas estavam escondidas em caminhões baú, um deles roubado e com o chassi adulterado. Muito provavelmente eles têm isso por hábito, né, para deixar esfriar, né, para depois eles começarem a mexer, para poder vender, para poder passar para frente. A polícia já suspeitava de um dos caminhões usados pelos criminosos, por isso fazia o monitoramento. No momento da apreensão, três homens foram presos, mas só um foi identificado pelas vítimas como participante do roubo ocorrido na quinta-feira passada, nesta loja de equipamentos agrícolas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A ousadia da quadrilha foi tão grande que de oito a dez assaltantes invadiram a loja no fim do horário do expediente. Além dos três tratores, eles roubaram mais de cem outros equipamentos menores, entre roçadeiras, pulverizadores e motobombas hidráulicas. O dono da loja calcula o prejuízo em cerca de cem mil reais. Os tratores, avaliados em trezentos mil reais, seriam vendidos no mercado paralelo, por um preço bem abaixo do que realmente valem. Eles acabam fazendo uma documentação adulterada e levam para o Nordeste, vendem no Norte, no Nordeste. A polícia vai apurar outros roubos de máquinas registrados na região de Mogi das Cruzes que tenham relação com a quadrilha e aprofundar a investigação para tentar capturar os demais integrantes. A polícia civil informou que fez o pedido de prisão por roubo e associação criminosa e aguarda a decisão da justiça. E olha só que bacana, uma empresa está produzindo camarão de água salgada no interior de Chapecó, em Santa Catarina. Graças à tecnologia, o camarão chega na panela bem fresquinho e saboroso. Veja como funciona todo o processo de criação, agora na reportagem. Silvia adora camarão ao alho e óleo. É o mais tradicional na casa dela. Por ser uma iguaria com preço mais alto, na cozinha, onde ela produz doces e salgados para vender, este era um item raro. Mas agora vai entrar no cardápio. Isso porque ela descobriu que o camarão marinho está sendo produzido aqui em Chapecó. Além de ser um camarão fresco, diferença nenhuma. Um sabor inexplicável. Não dá para dizer que é produzido aqui na nossa região, tão próximo de nós. Até então a gente comprava para o nosso consumo. Agora, tendo a nossa disposição aqui, sendo um produto fresco de qualidade, com certeza ele estará incrementado no nosso cardápio. A ideia de produzir o camarão de água salgada aqui surgiu há 10 anos. Mas a produção começou de fato em 2019. Até agora já foram feitas duas despescas, como a chamada retirada dos camarões da água. Um total de duas toneladas do fruto do mar, produzido a mais de 500 quilômetros do litoral. Em Santa Catarina, são 20 fazendas que produzem camarão em cativeiro. Porém, todas ficam no litoral e utilizam a água do mar. Mas aqui em Chapecó, esse sistema chamado de superintensivo é diferente. A água tem muita biotecnologia, além do sal, vários eletrólitos necessários para a produção desse fruto do mar. É toda uma dinâmica da água, né? A biotecnologia realmente está introduzida em toda a nossa produção, né? Então, todos os passos que a gente faz é através da biotecnologia. Nós trabalhamos com camarão em sistema superintensivo de produção. Então, quando tem uma superintensidade na produção, a gente tem que aplicar muita biotecnologia. E a sustentabilidade é da forma com que a gente produz também. A água que a gente produz, ela é retornada para cá, para os tanques, toda vez que acaba a produção. Ela sai para um outro tanque, volta e a gente não perde para o ambiente, né? Além de toda a energia que a gente consome aqui da luz, ela é gerada através de painéis solares. No inverno do ano passado, a produção teve que ser interrompida, porque no frio, o animal não se desenvolve. Por isso, Beatriz investiu em um aquecedor, que por conta da pandemia só chegou no fim de 2020. E a partir de agora, a produção não vai mais parar. A expectativa é chegar a três ciclos por ano, com uma produção de mais de seis toneladas. Esse camarão, ele é produzido a partir de ração, né? Então, esse camarão não precisa ir procurar outros resíduos no fundo do mar. Que é o que o camarão faz na natureza, né? Ele fica no fundo procurando resíduos e ele pega todos. Aqui ele só come ração, né? Ração de qualidade, né? E a gente dá para ele toda essa condição. Não produzimos também o camarão na hora da despesca, a gente não coloca conservantes. E isso é importante dizer que é um diferencial muito grande, né? Para a conservação de todos os camarões, eles usam o conservante para que ele fique com um aspecto mais bonito, tá? A gente optou em não fazer isso porque a parte alergênica mais importante do camarão é o conservante, né? Então, as pessoas que têm alergia, às vezes, acham que é do camarão, mas não. É do produto que é inserido nele para a conservação, né? A espécie produzida aqui é chamada de camarão branco do Pacífico, mas na panela, em poucos minutos, ele ganha cor característica. E o sabor é de camarão fresco, recém tirado do mar. A Petrobras aumentou os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. No caso da gasolina, é o segundo aumento neste mês e, dessa vez, foi anunciada uma alta de 5% no valor do litro. Já o preço médio do diesel subiu 4,4%. A explicação é alta nas cotações internacionais do petróleo nas últimas semanas. Com o reajuste, o diesel passa a ser vendido às distribuidoras pelo preço médio de R$ 2,12 por litro e a gasolina a R$ 2,08 por litro. O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais, nos postos, não é certo. Depende de uma série de questões, como a margem da distribuição em postos, mas é bom todo mundo ficar atento. Um alerta para os produtores rurais do sul do país. A chuva deve continuar em toda a região, inclusive no Paraná. São esperados 130 milímetros em cinco dias. E pode ter também a ocorrência de granizo, que deve afetar parte do Rio Grande do Sul. O trabalho de colheita de arroz já está perto de ser finalizado no sul do país. E os produtores agora correm para negociar o restante da produção. A colheita da safra 2020 e 2021 no Rio Grande do Sul já está entrando na reta final. A liquidez, no entanto, está baixa neste mês de janeiro. Compradores e produtores consultados pelo CPEA demonstraram grande interesse em negociar os lotes remanescentes da safra 2019 e 2020. Ainda assim, foram captadas algumas negociações pontuais mais afastadas da localidade de origem. Em janeiro, o indicador do arroz em casca, exalque, senar Rio Grande do Sul recuou 0,28% com a saca de 50 quilos, saindo a R$ 89,05. O Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até a próxima!